Enfrentamento ao crime organizado em destaque, a enorme preocupação das autoridades com a presença do PCC e de outras facções na política, na economia e na vida pública, dão sinais de que o crime organizado está mais presente no dia a dia da população que o esperado, pelo menos, foi o que analisaram muitos especialistas ao longo dos últimos meses. Na última segunda-feira, por exemplo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele assumiu que as polícias no Brasil têm enorme dificuldade de trabalhar, pois o crime organizado é mais organizado do que o Estado. Já o diretor da Polícia Federal, Ricardo Saadi, afirmou que essa infiltração das facções no Estado é cruel e que agora só é possível minimizar essa participação. Saadi afirmou ainda que, além do desfio de verbas públicas e da lavagem de dinheiro, o próprio Estado acaba financiando o crime. Alguns elementos para a gente repercutir nesse giro inicial com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você, excelente semana. A cada dia nós trazemos aqui novas informações, apurações, reflexões sobre a atuação do crime organizado. Enfim, a impressão que a gente tem diante dessas afirmações de autoridades é que o poder público caiu na real sobre a atuação do crime organizado. E isso ficou muito mais evidente nas últimas semanas, né? Mais ou menos, Caniato. Boa noite para você, boa noite para os meus colegas de bancada, boa noite para a nossa audiência. Isso seria o desejável, mas não me parece que isso está acontecendo. Eu vejo por trás de várias dessas afirmações a tentativa de promover uma centralização de poder policial cada vez maior nas mãos do governo federal, usando como argumento, por exemplo, essa afirmação de que as polícias, que são estaduais, não estão dando conta da guerra contra o crime. Na verdade, o movimento correto é o contrário da centralização. O policiamento tem que ser o mais local possível. O ideal seria que nós tivéssemos fortes polícias municipais. Mas, vamos lembrar, o ministro que deu essa declaração aí é o mesmo que comemorou que 50% dos criminosos presos nas audiências de custódia em flagrante são soltos. E aí vale a pena perguntar, quantos desses criminosos que foram soltos eram membros de organizações criminosas? É isso, muitas informações que precisam ser debatidas entre os nossos comentaristas, no que tange a infiltração do crime organizado em várias áreas da sociedade, também no poder público. O Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Duas declarações que chamam a atenção nessa notícia. Ricardo Lewandowski, ministro de Estado, dizendo que o crime organizado é mais organizado do que o Estado. E também uma frase do diretor da Polícia Federal, Ricardo Saadid, dizendo o seguinte. A infiltração das facções no Estado é cruel. Bom, o que está por trás dessas reflexões e dessas afirmações, hein, Beraldo? A capacidade de figuras públicas brasileiras dizerem o óbvio, não é, Caneto? Boa noite a você, ao Mota, ao delegado Palumba, a toda a nossa audiência, que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. A gente sabe, há muito tempo, que o crime organizado é mais organizado que o Estado. Afinal de contas, o crime tem um propósito. E no Brasil esse propósito foi elevado à enésima potência, que é faturar o crime. Nós repetimos isso aqui quase que diariamente. O PCC, por exemplo, fatura mais do que a Petrobras. Tem lucros de bilhões. Tem uma organização complexa que pega um produto, uma commodity, que é a cocaína. Em países da América do Sul, atravessam essa cocaína pelo Brasil, proporcionando todo tipo de suborno pelo caminho, até que essa droga chega nos portos brasileiros. E aí embarca, seja em navios, que eles colam isso no casco do navio, eles já produzem submarinos e sabe-se lá mais o quê que eles já estão fazendo para transportar essa droga. É óbvio que o Estado brasileiro é mais eficiente, porque a gente precisa lembrar que o Estado brasileiro está preocupado é com a câmera na roupa do policial. Está preocupado é que a polícia de São Paulo, ao reagir a uma agressão que recebeu no litoral de São Paulo, ela é muito letal, ela está matando muito. Essa polícia malvada, ela não pode fazer isso com os pobres coitados dos bandidos. Então, quando a gente tem essa dinâmica em que o poder público, parte dele, simplesmente quer fechar os olhos para a gravidade da situação que vivemos, aonde o crime tomou conta, aí realmente fica muito difícil, Caneto. Estamos trazendo aqui as reflexões de autoridades acerca da atuação do crime organizado, duas informações em destaque, a afirmação do diretor da Polícia Federal, dizendo que, de certa maneira, o Estado também acaba financiando o crime organizado e também a declaração do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, dizendo que o crime organizado estaria mais organizado do que o próprio Estado. O delegado Palumbo já está com a gente? Vamos chamar o delegado Palumbo. Delegado, seja muito bem-vindo, ótima noite a você, um assunto que lhe interessa muito. Ao longo dos últimos anos, o senhor se dedicou ao combate ao crime organizado, é um profundo conhecedor das questões que envolvem a segurança pública do país. Enfim, a gente tem trazido muitas informações reveladas, pelas muitas apurações e investigações que acontecem, acerca das facções criminosas que atuam no Brasil. Enfim, queria que o senhor trouxesse sua análise e reflexão sobre essas afirmações de duas autoridades brasileiras sobre o combate ao crime organizado. Delegado. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Beraldo e toda a audiência. Sempre um prazer estar na Jovem Pan. O Brasil tem mais de 70 facções. 70. E elas cresceram pela omissão de governos estaduais e também do federal. Droga não é produzida no Brasil. Ela entra através das fronteiras. Onde está o governo federal que não está fazendo um combate efetivo a isso? Muitas armas também são contrabandeadas. Onde está o governo federal? E o Mota falou um ponto muito interessante, que esse mesmo ministro aí que se vangloriou de ter feito a audiência de custódia, quando ele estava no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele foi um dos criadores da audiência de custódia, depois virou lei, ele fala com muita felicidade que 50% dos presos na audiência de custódia saem. Isso virou absurdo. Esse mesmo ministro foi contra, por exemplo, o fim da saídinha. Com certeza é contra também o fim da progressão. Aí fica muito difícil. Não adianta o governo federal ficar jogando a culpa nos governos estaduais se ele não está fazendo a lição de casa. Principalmente no combate ali à fronteira, o tráfico de drogas, o tráfico nos portos. Eles não estão fazendo. Então fica muito fácil ficar culpando. Agora, o que não falta para a facção é dinheiro. Eles têm muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Tanto é que eles vão fazer, vocês podem ter certeza. Vereadores vão fazer prefeitos. E não é só em São Paulo, não. É pelo Brasil afora. Porque eles entenderam que é na política que a gente consegue, por exemplo, não mudar as leis. E daí a dificuldade, por exemplo, da gente enriquecer as penas, tirar benefício de preso. Por quê? Porque tem gente deles no meio disso também. E eles perceberam isso. Eles bancam a campanha e lá eles têm um funcionário do crime a serviço deles. Então, tanto o ministro como o diretor da Polícia Federal tem que fazer a lição de casa. E não ficar só jogando a culpa nos governos estaduais. Porque eles querem, sim, ter lá a supremacia das investigações. Querem que a Polícia Federal mande da Polícia Civil, Penal, Científica, PM. Eles querem isso. Esse que é a verdade. É o monopólio das investigações. Isso não vai dar certo. O Roberto Mota trouxe uma análise importante sobre a necessidade ou pelo menos um entendimento de algumas autoridades de que é preciso criar uma nova legislação que dê mais poder à União no que tange à segurança pública e à criação de dispositivos que dêem autonomia à União sobre polícias dos estados. Né, Mota? Inclusive, tem a tal da PEC da Segurança Pública, a ideia do governo federal que muito possivelmente será encaminhada ao Congresso Nacional. Agora, a gente precisa refletir sobre a maneira como o Congresso Nacional deve se posicionar sobre essa questão. Nesse fim de semana, aconteceu um evento em que justamente o ministro Ricardo Lewandowski disse que o governo vai propor, ou seja, reafirmando que irá apresentar essa proposta de emenda à Constituição. Ele disse também, só assim, um dos destaques que a PRF, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, terá funções de polícia ostensiva, como as polícias militares dos estados. A Polícia Federal terá outras funções, mais funções do que atualmente, poder preinvestigar crime organizado, crimes ambientais, enfim, uma porção de crimes que serão investigados pela Polícia Federal, dispositivos que serão colocados nessa proposta de emenda à Constituição. Essas declarações constroem uma narrativa que talvez convençam os deputados e senadores, ou você acha que não, Mota? Eu acho que a narrativa não vai convencer ninguém. Outros fatores podem convencer os deputados e senadores, mas não essa narrativa. Como eu já disse aqui, o ministro que deu essa declaração sobre a crise que a gente vive, sobre a necessidade de reestruturar tudo para enfrentar essas organizações criminosas, é o mesmo que comemorou que 50% dos criminosos presos em flagrante são soltos na audiência de custódia. É a mesma pessoa. E faz pouco tempo que ele disse isso. E eu perguntei aqui, quantos criminosos soltos nas audiências de custódia são membros de facções? Eu aposto que ninguém tem esse dado. Por quê? Porque os dados sobre criminalidade no Brasil, eles são coletados e divulgados apenas quando servem a narrativa oficial. E que narrativa é essa, Roberto? Vocês podem perguntar. Caro espectador, caro ouvinte, prestem atenção agora, porque eu vou resumir para vocês em três pontos a narrativa oficial sobre segurança pública no Brasil. Primeiro, o criminoso é um pobre coitado, uma vítima da sociedade que nunca deve ser preso, ele deve ser ressocializado. Não interessa qual é o crime, não interessa se ele é um membro de facção, chefão de uma facção que tem bilhões na sua conta bancária, não interessa, ele é sempre um pobre coitado. Item número dois da narrativa, a polícia é sempre violenta e corrupta. Exceto, e isso é a novidade, presta atenção, exceto se for uma polícia controlada pelo governo federal. Aí não, aí está tudo bem. E agora vamos para o item número três, que é a novidade absoluta que está assustando todos os brasileiros com o mínimo de racionalidade. O ponto três é o seguinte, o único crime imperdoável no Brasil que vai ser duplamente punido é o crime de opinião. Então, esses três pontos são a narrativa oficial do Estado brasileiro. Criminoso é um pobre coitado, a polícia é violenta e corrupta, e o único crime que nós vamos punir é o crime de opinião. Enquanto essas ideias predominarem no Brasil, o crime, seja ele qual for, organizado ou desorganizado, vai estar muito à frente do Estado. A comentada PEC da Segurança Pública, e qual deve ser o papel do Congresso Nacional, deputados e senadores, em Cristiano Beraldo? Me lembro que, no início dessa legislatura, muitos comemoraram, poxa, teremos um Congresso conservador. Vimos alguma coisa de concreto até agora? Renato, comentar essa notícia, depois do morto do delegado Palumbo, realmente eu fico numa situação aqui de extrema dificuldade. Vamos tentar acrescentar uma reflexão aqui que possa contribuir com a nossa audiência. Olha, o papel do Congresso Nacional, ele é fundamental, e o delegado Palumbo traz a realidade aqui para nós, de forma recorrente, de que existe uma ala significativa que simplesmente se recusa a ter uma atuação mais dura contra o crime. E as duas únicas coisas que eu suponho, que eu pelo menos conheço, que eu deduzo, que possam gerar esse tipo de comportamento com quem está no Congresso Nacional representando uma sociedade absolutamente refém do crime organizado, pessoas que não podem sair às ruas sem medo. Veja, o Brasil aprendeu a viver com medo, nós brasileiros aprendemos a viver com medo, aprendemos a sair à noite cheio de receio, aprendemos a não usar celular na rua, aprendemos a não usar relógio, aprendemos a cuidar da bolsa, aprendemos a não nos vestirmos da forma que gostaríamos, aprendemos até uma parte da população a blindar seus carros. Pessoal, blindar carro é coisa de país em guerra civil, mas no Brasil a gente se recusa a reconhecer essa realidade, essa marca de país aonde mais carros blindados circulam pela rua deveria ser motivo de desespero para os brasileiros, mas não, a gente incorpora essas coisas ao nosso cotidiano, aonde até o carro blindado vira sinal de status e não de falência absoluta de um Estado que não consegue proteger os seus cidadãos. e aí nos impõe uma polícia que não consegue dar conta do crime porque não tem os instrumentos para fazê-lo e o cidadão que se fecha atrás de grades, o cidadão que contrate segurança, o cidadão que se vire. Essa é a realidade que vivemos. Por isso, quando eu olho para o Congresso Nacional, Caniato, e vejo essa dificuldade em aprovar legislação que torne a vida do criminoso um inferno, a gente tem que deduzir os motivos de parte do Congresso se é assim. E a minha dedução pessoal é que tem gente levando dinheiro e tem gente querendo o voto da bandidagem porque nada justifica você optar pela proteção daqueles que ameaçam em detrimento a proteção do cidadão de bem pagador de seus impostos. Então, o Brasil vive de cabeça para baixo no que diz respeito a segurança pública, Caniato, e infelizmente, apesar desse esforço de renovação do Congresso Nacional, não vejo que chegamos no ponto de ter ações concretas sendo realizadas para gerar uma nova realidade, especialmente na autonomia e força das polícias estaduais. Temos um parlamentar na bancada. A dedução do Cristiano Beraldo faz sentido, delegado Palumbo? Concordo 100% com o Beraldo. Aliás, ele entende muito de segurança pública, ele foi apenas humilde, ele entende demais de segurança pública, muito mais do que muito delegado e coronel que lá está, porque ele sente a dor do policial e sente a dor das vítimas. A gente tem que lembrar que o PCC ele fatura quase 5 bilhões anualmente, 4,9 bilhões, é muito dinheiro. Quantas poucas empresas conseguem arrecadar tanto dinheiro assim e ter um faturamento desse porte? Pouquíssimas empresas. Então, dinheiro não falta. E como o Beraldo bem disse, compra-se muitas vezes votos, pega o candidato e banca ele, dá 3, 4, 5, 10, 20 milhões para ele se eleger e aí fica muito difícil, fica uma concorrência desleal. O que a gente não pode também deixar de considerar é que, infelizmente, esse governo aí, ele tem uma política de endeusar os criminosos, de vitimismo, de dizer que são apenas criminosos, que há crime pequeno, aí fica muito complicado. O que que o preso, o que que o bandido, o que que o ladrão, um 5-7, vai, sendo o mais específico, pensa? Puxa vida, se lá em cima a gente está tendo decisões como essa, falando coisas como essa, o negócio desandou. Vão por tudo ou nada. E não é só carro blindado não, viu, Beralta? Agora, aqui em São Paulo, a moda é portas blindadas de tantos roubos e furtos que a gente está vendo aí em condomínios. Então, as pessoas estão colocando portas blindadas e é caríssima, assim como o carro blindado é caro, a porta também é caríssima, Beralta. Mas, delegado Palombo, rapidamente, dá para fazer uma projeção caso a tal PEC da Segurança Pública seja encaminhada ao Congresso Nacional? Porque tem um grupo, a ala mais progressista votaria contra de qualquer maneira. Mas, daquele chamado grupo conservador, que muitos entendiam que poderia fazer toda a diferença na atual legislatura, há uma parte dessa bancada que tem decepcionado seus eleitores, não? Sim, Caniato. Eu me lembro que eu fui num programa do Pânico, da Jovem Pan, eu era vereador ainda, mas já tinha ganhado a campanha para deputado e eu falei, não se iludam, muitos deputados vão se vender por emendas, por cargo, por poder. Então, não fiquem achando que é um Congresso extremamente de direita, porque não é conservador, porque não é. E quem manda, lá no Congresso Nacional, e quem manda no país, não é nem a direita, nem a esquerda, é o centrão que manda, né? E aí, o governo vai fazer o quê? Ele vai jogar essa PEC lá, sabe, lá Deus, como é que ela vai vir, eu tenho certeza que os progressistas, por o governo ser progressista, serão amplamente favoráveis, e acabe a nós, deputados, policiais, pessoas ligadas à segurança pública, dizer que é um absurdo, por exemplo, a Polícia Federal mandar em todas as demais, como se as outras fossem competentes, e a Polícia Federal fosse a mais competente de todas. Não é verdade isso, todas as polícias são competentes dentro das suas atribuições, dentro da sua área de atuação, e o que o governo faz é mais uma vez errar, parece que ele quer um monopólio da segurança pública, e isso, no meu ponto de vista, é errado, porque quem conhece a cidade, quem conhece o Estado, é o governador, é o prefeito, eu sou muito favorável de se incluir à Guarda Civil no artigo 144, tanto é que sou um dos autores da PEC nº 57, para quê? Para que essas pessoas que estão lá na cidade, principalmente as cidades pequenas, eles conhecem o crime como ninguém, não vai ser o governo federal que está a quilômetros de distância que vai se meter a dar palpite, como o prefeito, como o governador vai trabalhar com a segurança pública. Eu, por exemplo, eu não saberia trabalhar lá no Rio de Janeiro igual eu trabalhei aqui em São Paulo, que são realidades completamente diferentes. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar um policial de São Paulo e jogar no Rio, muito provavelmente ele vai ter problema. Se você colocar um policial do Rio em São Paulo, muito provavelmente ele vai ter problema, porque são condições diferentes de trabalho. No Rio de Janeiro, o Mota pode falar bem melhor do que eu, a maioria, qualquer ladrãozinho tem um fuzil, qualquer ladrãozinho pé de chinelo tem um fuzil, e muitas vezes de marcas superiores às que a polícia tem. Então fica muito difícil ficar com esse discursinho de monopólio da segurança pública, enquanto o governo federal não faz a sua parte, que é controlar as fronteiras. O Brasil não produz droga e o tráfico de drogas está ligado nas facções, porque é o carro-chefe deles onde eles ganham mais dinheiro, Caniá. Vou passar a palavra para o Mota. Mota, você costuma bater numa tecla quando a gente trata de alguns temas, acho que cabe nesse momento, sobre a oportunidade de ouro que as nossas autoridades têm nas mãos para fazer diferente. Quais autoridades, Caniato? Eu acho que é justo a gente dizer que no Brasil há pessoas em todas as instituições e elas talvez ainda sejam a maioria que têm uma vontade genuína de combater o crime, de fazer valer a lei. Infelizmente, isso não é unanimidade. Há pessoas em todas as instituições que tomam uma posição ativa na defesa do crime, dos criminosos, mesmo que de uma forma indireta. Não é difícil a gente saber quem essas pessoas são, basta prestar atenção no que elas dizem, nas coisas que elas defendem. A gente está vendo agora um absurdo completo que é um esforço gigantesco que o Congresso fez para acabar com essa imoralidade chamada saidinha e a gente vê o desespero de certas pessoas e de certas instituições para impedir que a saidinha cabe. É muito fácil saber quem essas pessoas e quem essas instituições são. Cariato, eu tenho um amigo, ele se chama Matheus, ele é presidente de uma empresa, ele foi assaltado no sábado aqui no Rio de Janeiro. Ele cometeu um crime capital aqui no Rio, ele foi andar no calçadão de Copacabana, ele, o dia estava quente, ele tirou a camisa e esqueceu que estava com uma correntinha de ouro. Voaram em cima dele três adolescentes em conflito com a lei com o apoio de mais seis. Isso aconteceu, Caniato, uma hora da tarde, o calçadão lotado, cheio de gente. Os bandidos foram com a maior tranquilidade. nenhum deles tinha mais de 18 anos. E aí a gente pergunta, quem tem governado o Brasil nesses últimos 18 anos? O que que tem sido ensinado nas escolas nesses últimos 18 anos? Quais foram as alterações na legislação penal nesses últimos 18 anos? Quem foi que deu aqueles nove moleques a autorização para voar em cima do meu amigo, um cidadão de bem, casado, dois filhos, altamente produtivo, para voar em cima dele, agredir, roubar a correntinha dele e por pouco ele escapou de ser vítima de um crime muito mais grave? Eu vou responder a pergunta que eu mesmo estou fazendo. Várias das pessoas que criaram, que tornaram essa cena possível, estão agora posando de campeões da segurança pública. Eles estão muito preocupados com o domínio do crime organizado. E a DPF 635? Cadê o posicionamento do Congresso Nacional em relação à decisão que suspendeu as operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro? Eu já dei aqui o alerta dado por um amigo policial aqui no Rio. Ele disse, Roberto, essa calma aparente que vigora no Rio hoje, ela tem prazo de validade. A primeira vez que qualquer um no futuro tentar tomar alguma ação contra as facções que hoje dominam os territórios do Rio de Janeiro, o Rio vai explodir. Então, que fique registrado mais uma vez que você ouviu telespectador. Primeiro, isso aqui no Pingos nos Ixos. Porque quando isso vier a acontecer, daqui a seis meses, daqui a oito meses, daqui a um ano, você vai lembrar que a gente já está avisando aqui há muito tempo. Esse é o resumo, Caniato. É muita hipocrisia. Eu, sinceramente, eu acho que pessoas, como o delegado Palubo, são heróis. Não são heróis por causa do risco que correm na rua enfrentando bandidos. São heróis porque, por conseguir assistir a esse festival de hipocrisia que impera no Brasil e não vomitar toda hora de tanto nojo em relação a essas coisas que a gente vê. Exato. O delegado Palumbo concordou. Quer fazer um comentário rápido em cima do que disse o Mota, delegado? Microfone, acho que está fechado. Checa, por favor. Abriu agora? Agora sim, perfeito. O Mota está correto. Infelizmente, a política é o ambiente mais podre, sujo e hostil. E a gente vê decisões como essa aí impedindo a polícia de subir morros, de entrar numa comunidade, subiram o absurdo. Quer dizer, então, que está claro, o Estado está falando. Temos um Estado paralelo. Não entre lá porque esse território não nos pertence. E é exatamente isso. Essa é a mensagem. Nós temos informações de criminosos do Brasil inteiro se escondem nos morros cariocas porque a polícia não pode entrar, não vai fazer operação para me prender, se fizer a operação tem que pedir autorização, a informação vaza e a gente vai ficar solto. Isso foi mais um dos absurdos que a gente viu aqui na história da segurança pública perpetrado pelo Poder Judiciário. Pois é, inclusive, na semana passada chegou uma informação do Rio de Janeiro do fechamento de uma mansão de um dos chefões do tráfico de drogas, uma cobertura com uma big de uma piscina, enfim, ambientes muito bem decorados e vai ao encontro que disse o delegado Palumbo, né? Muitos chefões do tráfico acabaram se escondendo nessas acomodações luxuosas, boas instalações em várias comunidades do Rio de Janeiro. Vou passar para o Beraldo antes, deixa eu trazer um outro destaque? Conecte.